A programação volta nesta sexta-feira para o Brejo. Na feira agrocultural, logo mais à noite, ocorrem mais shows comemorativos. As atrações são Carromba e o Bloco ou Minhocão. E, é claro, a sua afinada bateria. No espaço ainda será possível apreciar os produtos produzidos dentro da comunidade brejina. Comidas típicas, comidas embaladas, biscoitos, doces e sobremesas, artesanato variado, chope artesanal, hortifruti, produtos artesanais e parque infantil. O Brejo começa hoje, a partir das 18h.